O convênio Bem Saúde realiza periodicamente um programa que engloba fisioterapia, nutrição e psicologia. Nossa equipe esteve lá presente conferindo tudo o que aconteceu. Oi Fernando, obrigada mais uma vez por estar com a gente. Bom, aqui no Bem Saúde, no setor de medicina preventiva, nós temos o grupo Viva Bem. Nesse grupo nós temos algumas orientações com a nutricionista, com a psicóloga e com a fisioterapeuta. Onde nessas orientações é para a qualidade de vida, tendo a atividade física, a parte nutricional e a parte do comportamental. Para ver, juntando esses três, tendo a qualidade de vida sempre em alta. E os conveniados Bem Saúde dão depoimento sobre o grau de satisfação do programa oferecido. Primeiramente, boa tarde a todos. Olha, são imensos os benefícios que eu encontrei aqui no Bem Saúde. Primeiro, foi uma amizade maravilhosa com os professores, com as amigas. A gente faz um grupo muito especial. E aprendi que a minha alimentação era totalmente errada. Aprendi alimentação de três em três horas, frutas no horário certo, a quantidade certa e exercícios todos de alongamento, de aeróbicos. Quer dizer, para mim foi uma grande alegria aprender tudo isso com ela. Nós recebemos uma orientação excelente. A gente aprendeu a se alimentar direito, a ter também uma postura melhor na parte psicológica. Fizemos exercício no ativamente e o pessoal foi muito legal passando todas as informações. Foi muito bom. Os benefícios foram muitos. A orientação da fisioterapeuta foi muito importante para o dia a dia mesmo, na hora de fazer as tarefas domésticas, a postura em todo momento. Foi maravilhoso. Foi um encontro com muitas pessoas, pessoas diferentes. Foi muito bom. O astral aqui é ótimo. Recomendo a todos os conveniados que procurem aqui os profissionais que estão todos à disposição, sempre com muita alegria e carinho. A psicologia é parte fundamental em todo o processo do curso. Nos grupos Viva Bem aqui do Bem Saúde, a gente trabalha tanto a parte psicológica, a parte da atividade física e nutricional. Naquilo que envolve a parte psicológica, a gente procura desmistificar toda a questão que envolve questões relacionadas à depressão, ansiedade, estresse, para que eles possam entender melhor tudo isso, para que eles possam lidar com essas situações no dia a dia. E o fato de trabalhar em grupo faz com que eles compartilhem situações pessoais que eles vivem, a questão de que o que acontece comigo acontece com um colega que vem no grupo também. Então essa troca de experiência favorece a aprendizagem, a percepção de que o que acontece comigo acontece com o outro. E a gente vai trabalhando essas dificuldades no dia a dia, conforme a gente vai trabalhando esses temas que a gente vai trazendo aqui. Então a gente fala sobre o enfrentamento de situações novas, de situações antigas, a questão do autocuidado, e o autocuidado não envolve exclusivamente o autocuidado físico, mas o autocuidado emocional, a saúde mental, a ideia de que cuidar da saúde mental e do emocional é importante para a gente ter um equilíbrio. Se a gente estiver bem com a gente, a gente vai estar bem com as pessoas com as quais a gente interage. Então a gente envolve também questões que fazem parte dessa interação familiar, da interação social, para melhorar a qualidade de vida como um todo. Uma coisa que a gente sempre fala para todos os participantes do grupo é que nós somos um ser biopsico, social e espiritual. Se a gente conseguir, em todas essas áreas, estar razoavelmente equilibrado e satisfeito, isso vai estar melhorando de forma significativa a qualidade de vida deles. E a fisioterapia entra com dicas e toques muito importantes para o dia a dia. Realmente, a postura é fundamental para o bem-estar, porque a pessoa que tem uma postura inadequada, consequentemente, isso vai trazer dores. E dor é uma coisa que a gente tenta fugir. E o outro modo de tentar combater essas dores é com atividade física. Às vezes, a gente sente muita dificuldade nas pessoas em começarem a se exercitar. Porque muitos ainda têm aquela visão, eu vou ficar quietinho que a minha dor passa. E é justamente ao contrário. O exercício físico, ele produz a endorfina, que é o hormônio do bem-estar. E o próprio fortalecimento muscular de cadeia anterior, que é o nosso grupo muscular abdominal, cadeia posterior, que é a nossa musculatura paravertebral, é fundamental para melhorar e manter essa postura. Todos os beneficiários bem-saúde são convidados a virem participar dos nossos grupos. Então, eu convido todos os beneficiários a procurarem o nosso setor de medicina preventiva, localizado na Rua Redentora, em frente à Igreja da Redentora.